Oi gente, boa noite! Chamando as meninas aqui, boa noite! Fábio, Renan, Tonela, Ângela, Juarez Oi galera, que bom que vocês estão aqui Estou muito feliz, obrigada Obrigada por estarem aqui hoje A Lu entrou Lu, eu te chamei lá Chegou o convite? Quer que eu te chame de novo? Aceitei a Aline, vamos ver Ixi, não está indo Espera aí gente, deu problema Espera aí Não está conseguindo participar, deixa eu ver Vou chamar vocês de novo Oi Lu! Eu disse, não é possível que vai dar um bug nessa live Oi, está me escutando bem? Estou Aqui ele está abaixo? Não sei porquê É, vê se é o teu volume Oi! E aí meu povo, como estamos? Ai, estava dando aqui para mim que vocês não iam conseguir entrar Eu disse, não está conseguindo entrar Não está conseguindo entrar Não é possível, vamos modificar essas energias Deu tudo certo Então me ouve, deixa eu só Oh, estamos transmitindo pelo YouTube também, tá? Olha que chique Ai que chique, gente A Luana é muito fina, ela tem um canal no YouTube, gente Maravilhosa Ai! O pessoal do YouTube Fale para mim se vocês estão escutando bem Por favor Você está um grande evento aqui, gente Antes da gente começar Eu só queria falar o intuito dessa live aqui Eu me propus para fazer seis lives Que eu denominei de Rota do Mindset da Aprovação É grande o nome Mas então, nessas seis lives O meu objetivo é auxiliar, né? No esclarecimento de dúvidas, né? Tanto sobre o edital A gente teve uma live sobre o edital A gente teve uma live sobre TAF Agora sobre o trabalho da ML E a gente vai ter outras lives aí também Para ajudar o pessoal que está estudando Para esse concurso Então o intuito dessas seis lives É ajudar um pouquinho quem está nessa trajetória E eu tenho recebido muitos pedidos de mentoria Antes de eu pensar na rota do Mindset, né? Da aprovação E eu resolvi, então Na minha agenda lotada Mas eu me organizei O pessoal da Single Consultoria está me ajudando Então estou com uma equipe aí que está me ajudando também A otimizar meu tempo, né? E eles estão me ajudando nessa trajetória aí Então tem um link na minha bio Para quem quiser participar do grupo do WhatsApp Que vai receber informações preliminares, né? Antes das outras pessoas Sobre a abertura desse grupo Vai ser um grupo com vaga limitada A princípio eu vou abrir 20 vagas só E eu vou acompanhar Nessas 20 pessoas Desde a abertura Até o dia da prova Tá? Então vai ter aí depois No grupo Eu vou colocar ali Todas a caminhada, né? Que a gente vai fazer Todas as aulas que vão ter Tudo que eu vou fazer na mentoria Nesse grupo vai ter As informações Então quem tiver interesse Depois vai lá na minha bio Depois da live Agora não Depois da live Vai lá na minha bio E entra lá E entra no grupo Que vai receber todas as informações, né? Até vai ser lá Que eu vou divulgar Quando a gente vai abrir O grupo para venda, tá? Da mentoria Eu recebi muita procura Por isso que eu abri esse curso Porque eu fazia Eu fazia mentoria só individual E eu estou com bastante aluno Então eu não estou conseguindo Dar conta, assim, da demanda Então eu não consegui abrir Para pessoas individual Para a mentoria individual Então eu resolvi abrir esse grupo Para o concurso de AML Para ajudar vocês E aí essa live Eu estou recebendo Duas pessoas muito especiais Que não é de hoje Que estão aqui no meu Instagram Já estão, ó Há um tempinho Que são pessoas muito queridas E que eu admiro muito Profissionalmente Pessoalmente São pessoas maravilhosas Eu tenho muito orgulho De ter vocês como colegas E fiquei muito feliz De vocês terem aceitado o convite Para estar participando E estar esclarecendo As dúvidas do pessoal Que eu sei que A grande questão aí De todo mundo Que está querendo Fazer esse concurso É realmente A atribuição do cargo, né? Porque É um trabalho Muito delicado Eu acho que Vocês são duas guerreironas Fazem um trabalho Maravilhoso Na instituição E fico muito feliz E muito grata Acho que a sociedade Merece mais profissionais Como vocês Assim Maravilhosas E acho que é por isso Que eu quis trazer esse lado Eu quero trazer o lado Do bom profissional De quem realmente Está ali Para batalhar Para fazer o melhor Né? E eu estou muito feliz Que vocês Então representem isso hoje E tirem as dúvidas Da galera E conversem um pouquinho Com o pessoal sobre isso Com muito prazer Muito obrigado Pela oportunidade, Aline Muito, muito mesmo A gente está muito feliz Querem se apresentar Para a galera Que não conhece? Quem sabe? Eu me chamo Aline Também, né? Sou auxiliar médico legal Lotada no IGP de Chapecó E faz sete anos Que eu estou aí À frente desse cargo Eu sou a Luana Também sou a ML Aqui em Lages E também faz sete anos Eu e a Aline Entramos juntas Isso A mesma academia Quer ver? Só deixa eu falar Uma coisinha, Aline Que é o seguinte Pessoal do YouTube Eu não sei porquê Que o áudio está baixo Eu já aumentei O áudio aqui No meu microfone A captação Está bem alta Está estourando Tá? E Só para vocês terem uma ideia Ó O microfone está aqui Ó Está aqui embaixo Pegando o delas Não, ela é tão chique Que ela tem até Um microfone, cara Desculpa ter nascido, né, cara? Sai de fora Mas eu não sei Eu não sei porquê Que não está Captando direito O áudio das meninas Será que se eu colocar Fone de ouvido? Tudo acontece ao vivo Sim Tu não quer colocar o microfone Perto da saída Do computador De áudio? Porque de repente É o teu computador Que está projetando O áudio, não? Não, não Ó Está aqui embaixo Do Entendeu? Eu estou só espelhando Para o YouTube Ah Puts Mas depois Se não tem tu Vai tu mesmo, né? É Eu posso salvar depois E tu mandar lá Sei lá Tu postar no YouTube Só não vai conseguir Dar vivo, né, Dan? É Mas O pessoal aqui do Instagram Está escutando direito? Contem aí Para nós Se está tudo bem O áudio Enquanto isso Vocês vão respondendo aqui Quem quiser fazer perguntas A gente vai Ali no No botãozinho Da interrogação Vão ali no botãozinho Da interrogação Que tem aqui Do ladinho direito E escrevam A pergunta de vocês ali Que a gente vai Respondendo Daí durante a live As questões Que vocês forem Questionando ali Ó Yasmin está aí Yasmin é Nossa estagiária Aqui no IGP de Chapecói Vai fazer o concurso também Isso aí Tomara que Estou passando Falando em Ponto passar A Emanuele Que deve estar assistindo A gente também Que vai fazer Para a Concórdia Ela fez a inscrição Hoje Está quase Em 5 mil inscritos Cara Númerozão Ela foi a 4 mil 700 e alguma coisa Mas cara 5 mil está bom ainda São 70 vagas Pensa 70 vagas É um número bom Sim Não Mas pensa Ainda tem Bastante dias Vai dar Vai dar bom O negócio Mas eu tenho certeza Que a galerinha Que está aqui Que vai ver as dicas Que vai estudar direitinho Vai estar lá Nesse top 70 É isso aí Confio nisso Torço por isso Temos fé É isso aí Que passe realmente Aqueles que queiram Que gostam Que já estão familiarizados Que já sabem O que realmente vai fazer Que é o que a gente Sempre diz O cargo de AML É diferenciado Então quem sabe A gente já começa por isso Conta um pouquinho Da tua experiência Aline Conta um pouquinho Assim Da profissão Como é que é o teu trabalho Vamos conversar Sobre isso agora E aí depois A gente vai respondendo As perguntas Conversamos As rotinas de trabalho Do AML Elas são diferentes Dependendo do local Onde essa pessoa Vai trabalhar Por exemplo Quando eu entrei Eu achei que eu ia Trabalhar com morto Que eu ia fazer Necrópsia E era aquilo Eu ia dirigir O Rabecão Ia pegar no bisturi E nem sabia Que eu ia ter que Entregar o corpo Que eu ia ter que Falar com a família E com o funerário Quando eu lá Fiz a prova Eu queria fazer Necrópsia Quando eu entrei Lá na academia Ainda Eu já pude observar A quantidade De coisa a mais Que já tinha que fazer Eu já tinha que Conversar com a família Desde lá A gente já aprende Essa empatia A conversar com eles A minha parte Psicológica também Que eu não tinha Ligada àquela Chavezinha Que opa Eu tenho que Aprender isso Aí E aí Depois Quando eu fui lotada Em Chapecó Eu vi a outra Realidade do núcleo Ainda Que é Toda a parte Administrativa Que a gente Também tem que fazer Então É bem interessante Já é legal A gente não tinha Essa história de live Essas coisas assim Há quase 12 anos Atrás E hoje Eu acho Que o pessoal Já vai entrar Sabendo O que realmente Vai fazer Não é só Dirigir Rabecão Como teve gente Que me procurou No Instagram Falou Ai que saco Esse concurso Eu queria Dirigir o Rabecão Seus desejos Serão atendidos Mas aí Você vai ter que fazer Mais isso Mais isso Mais isso Mais aquilo É uma das Perfeito É uma das Então assim A gente realmente Caminha Em 24 horas Só de plantão A gente caminha Por várias esferas Diferentes Do nosso Do nosso sujeito Então ao mesmo tempo A gente tem que ser Bom na boleia Ao mesmo tempo A gente tem que ter Coragem Para enfrentar Certas coisas Ao mesmo tempo A gente tem que ter Um lado humano Para falar com a família Tudo isso A gente vai aprendendo Com o tempo Ninguém precisa Nascer pronto Para isso Mas já entrar Sabendo de tudo Isso que vai fazer Né? Acho muito legal Foi uma coisa Oi? Muito bom Tu fala sobre isso Que a gente não precisa Já estar pronto Né? Eu acho que as pessoas Às vezes esperam assim Não, eu tenho que estar pronto Para assumir Essa atribuição Não Existe também Esse desenvolvimento Que ao assumir O cargo Você pode desenvolver Claro que Pode ter pessoas Que não vão conseguir Por alguns fatores Individuais De personalidade Emocional Enfim Mas é um trabalho Que a gente pode desenvolver Assim como qualquer outro Desenvolver A habilidade Para Isso Perfeito Porém agora Já vai entrar Sabendo que vai ter Esse desafio Né? Sabendo dessas Dessas questões E até o pessoal Que está aí Inclusive participando Aqui com a gente Já está com esse gás E já vai entrar Sabendo de tudo isso Legal Uma das coisas Até que eu quero falar É o seguinte Pessoal Não vai no começo Sozinho Nas ocorrências Tu vai ser o sombra Da gente Tu vai ficar Observando E vendo Como é que é Todo Todo trâmite Né? Desde a parte burocrática Recolher corpo Descarregar Fazer todos os procedimentos Então o pessoal Fica tranquilo Que Tu não vai ser Jogado Não Tu vai ficar Nós fomos Nós fomos sombras Da turma Que estava lá Quando a gente entrou E com o tempo Tu vai Vai desenvolver Nas habilidades É isso aí Legal Eu acho que eu vou abrir Aqui as perguntas E aí a gente vai respondendo Uhum Meninas Tem que carregar O corpo Sozinha mesmo Se for uma MacGyver Nós vamos carregar Esse corpo Sozinha Amiga Me conta como Dá-lhe crossfit Mas nem crossfit Nem isso Mas nem crossfit A caixa Pesa 17 Pega É um de 70 quilos Dá 87 Não Então Então gurias Contem pra Bruna Eu acho que é Bruna Contem pra Bruna Como é que é Então Como é que funciona Posso falar Posso falar Então assim No local A gente tem muito ajuda Da polícia civil Da polícia militar E do instituto de criminalística Que a gente vai ter O perito criminal E o auxiliar criminalístico Lá No local Com a gente Eles vão estar sempre ajudando Faltou mais braço Polícia civil Faltou mais um pouquinho De braço Polícia militar Então ele sempre ajuda A gente a fazer esse carregamento Muitas vezes A gente não consegue Estacionar com o rabecão Próximo ao corpo Então a gente tem que carregar Muitas situações De mata fechada Locais de difícil acesso Prédios com três andares Que não tem elevador Enfim tem várias situações Que vai exigir muito Do MOOC Da coluna Mas o pessoal Ajuda bastante A gente reveza Se o corpo é muito A vítima é muito obesa A gente faz esse revezamento Entre todas as pessoas Que estão ali ajudando Claro que a gente Sempre vai optar Por profissionais Da segurança pública Para fazer esse auxílio Em última instância Populares E mais último ainda Familiar Dificilmente a gente Tem que pedir ajuda Para a família Geralmente quando tem família Também tem populares Curiosos ali Opa, ficou curioso ali A gente já capa para ir ajudar Hein, gurias Eu não sei Como é que é o nome da caixa Como é que vocês denominam a caixa Eu não sei Eu chamo de caixa mesmo Caixa Porque o interessante é falar Que aquela caixa Tem quatro alças, né Geralmente são quatro pessoas Que auxiliam ali Para carregar Tem seis Tem seis, geralmente Duas na frente E duas em cada lateral Contei total errado Então Seis Seis alças São seis E quem leva na frente E atrás É ruim Geralmente a gente leva em quatro, né Dois de cada lado Que é a forma mais fácil Para todo mundo, né O que vai na frente Às vezes tropeça Cai eu Se vou na frente É dois dentes quebrados, né Mas fora isso Assim dá tudo certo Então assim Não, pessoal Ninguém tem que bancar Assim um super herói Não, tá Nesse sentido A gente Claro Tem que fazer o esforço Tem que fazer o esforço Mas sozinho Não Até porque isso é Humanamente impossível, né Beleza Enquanto eu acho Outra aqui O Cristian perguntou Fala um pouco Sobre o dia a dia Tá, então Teve uma vítima, né O perito foi lá No local de crime Aí constatou Que realmente Não foi uma morte natural Foi uma morte violenta E aí o IML tá lá E aí o auxiliar médio Legal Foi com a viatura Se deslocou, né Do núcleo Até o local Onde tava a vítima E aí? E aí, Lu? E depois que daí Chega lá A gente só recolhe o corpo A partir do momento Que a perita Aline liberar Porque ela vai ter que fazer Todo o levantamento Aí depois que ela libera A gente cata o povo Que tá ali ao redor Né Polícia militar Polícia civil Né A gente ajeita o povo ali Alguns curiosos Em penúltima instância Né, Aline? E daí a gente Carrega E coloca dentro do ravecão Aí a perita Aline Continua fazendo O levantamento do local E nós vamos Pro Pro IGP Eu acho que tem Um ponto bem interessante Que eu observo Do trabalho de vocês Que eu acho bem interessante No local Que é uma visão estratégica Que vocês têm Pra Não Denegueir a vítima De alguma forma E conseguir colocar ela Dentro, né Da caixa Digamos assim, né De uma maneira Que não Modifique o estado Dos ferimentos, né Pra poder ser analisado Depois Então eu acho que isso é bem interessante É uma visão bem estratégica Que a pessoa que trabalha ali Que é o auxiliar médico legal Tem que ter Pra não modificar O estado da vítima Né Pra ela chegar Naquele mesmo estado No necrotério Pra poder, né Ser feita Da maneira adequada Com as lesões Do jeito que foram Encontradas no local Isso eu acho bem legal também, né Dependendo da causa Do óbito É mais importante ainda, né Tem algumas que não Não vai fazer muita diferença Isso, casos de acidente de trânsito Mas casos de homicídio Alguns tipos de suicídio Tem que tomar muito cuidado Não só na hora De carregar no local Como na hora De descarregar No necrotério também Né Tem legistas Que gostam muito De pequenos detalhes Desculpa, desculpa Pode falar Não, tem legista Que gosta muito De certos detalhes Que vai ser necessário Pro laudo dele, né Que a gente tem que sim Tomar muito cuidado Com isso E uma das coisas É o seguinte, gente A gente sempre tem que pensar Também Tudo isso é o conjunto Da obra, tá A gente tem que pensar De como descarregar Ergonomicamente Aquele corpo Na mesa de necrópsia Algumas vezes, pessoal A gente coloca o corpo De bruço Por exemplo, ele tá Dorsal Né A gente coloca ele Na caixa assim E lá no IML A gente coloca ele Na mesa assim Não sei se a Línia Já fez assim Mas eu algumas vezes Pra facilitar Fiz assim Não é todas Entendeu? Mas em algumas vezes A gente ajeita Pra poder também Colocar E não manipular tanto A hora que tu Coloca lá no mesmo Sim Com o corpo Quanto mais pesado Mais eu prefiro Fazer assim Até porque A nossa lombar Agradece, né? Curias E aí Chegando lá No necrotério Vocês retiraram A vítima E colocaram lá Na mesa De necropsia Necropsia Eu nunca sei Como é que fala Aí quais são Os próximos passos? Contem pra nós Cada Sim Eu vou falar Só uma coisa Pra deixar bem claro Cada IML Tem o seu Protocolo É verdade Eu vou falar Por Lages E a Aline Por Chapecó Eu desenvolvi As minhas Cinco certezas Eu Olha Que chique É muito chique É técnico de enfermagem As minhas Cinco certezas Eu desenvolvi Por quê? Pra eu sempre Lembrar que eu tenho Que coletar Sangue Urina Digitais FTA Em caso de Não identificado E Não identificado E homicídio Sangue Urina Digitais FTA E fotos Sangue Urina Toxicológico Digitais Pra papiloscopia Porque a nossa Papiloscopista Exige Que nós Colete FTA Em caso de Homicídio E não identificado E as fotos Pra ir Para o laudo Essas São as minhas Cinco certezas Então Eu coletando Isso E depois Eu lavo Todo o corpo E tem Todas aquelas Coisas Né Aline Mas Eu desenvolvi Isso Pra mim Nunca esquecer Legal E depois Esses exames Tu Aí tu vai Fazer a lavagem Do corpo E a retirada Das vestes É isso? Isso Porque daí Eu tiro fotos Antes de como Chegou aquele corpo E depois Dele limpo Porque tem Muita coisa Que aparece Tu acha Por exemplo Um monte de sangue Meu Deus do céu Tá perfurado inteiro Tá não sei o que inteiro E às vezes não é Quando tu lava A perfuração É desse tamanho Mas Ela pegou Uma artéria Ela pegou Uma veia calibrosa E daí Teve muito sangue Que ficou ali Naquele corpo Então Eu faço assim Né? E daí eu deixo pronto E aviso O médico Aviso o médico Legista Que o corpo Tá pronto Daí só falta Vim O O B.O.L.A. Guia E a documentação E a família Ah, legal É isso aí É isso aí Tu também Um pouquinho diferente Mas é É no mesmo caminho Eu descarreguei A primeira coisa Que eu faço É a foto Como chega E é importante Falar disso também A foto As primeiras fotos Elas não são Para o laudo Especificamente Eu gosto muito Das primeiras fotos Porque É questão de pertences Então a gente tem Que tomar muito cuidado Com pertences Principalmente Pertences de valores Então assim Eu já fui questionada Tipo Ah, fulano Tava com um relógio De quatro pontos Cadê o relógio? Mas eu tinha foto Para provar Que ele deu a entrada No necrotério Sem esse relógio Porque casos De acidente de trânsito Por exemplo Não tem as fotos Da perícia de local Porque em BR Vai ser feito Pela PRF Em SC Pela Polícia Militar Rodoviária Estadual Então a gente não tem Acesso às fotos deles Então para Para esse confronto Mas coloquei Na mesa de exames Já tiro foto Com a identificação Do corpo E tiro foto De alianças De correntes De relógios De tênis Enfim Tudo que seja de valor Já separo Tudo que é de valor Também para entregar Para a família A gente pega Quando a gente entrega Isso para a família Nós pegamos A assinatura dos familiares Que eles estão recebendo Isso é muito importante Livra a gente De um estresse Bem grande Aí eu fiz essa parte Aí eu tiro as vestes E lavo O lavar Nem sempre Tem alguns casos De homicídios Dependendo do perito Também Ele gosta que Deixa sujo Por causa da questão Do sangue Se a pessoa estava em pé Se ela caminhou Se ela não caminhou Então dependendo Da causa do óbito Do histórico Do local Que a gente vai A gente pega Esse histórico Esse histórico no local E traz para dentro Da sala de necrotério E nós que fazemos A ponte dessa história Para o legista Então ele sabe Primeiro de nós O que aconteceu Qualquer coisa Ele liga para o perito Para a perita de local Também Para sanar essas dúvidas Mas aí tem certos casos Que a gente não lava A gente aguarda o legista Para fazer toda E qualquer coisa No corpo Mas se é um acidente De trânsito Beleza Tira a roupa toda Aí depois Eu não lavo ainda Eu tiro a roupa Daí eu coleto sangue E urina Digital Daí eu lavo E aí O legista Já está ali Nesse momento Para a gente Começar a necrópsia Eu não Eu particularmente Eu não lavo as vestes Não, não Também não lavo as vestes Não, não O que que tu falou? Ah, lavar o corpo? Isso, lavar o corpo Sim, não Não, é que o áudio Para mim Está abaixo de vocês E eu sou Uma velha coroca Tá? Eu tenho que botar Assim Hã? Não é teu celular Que está com o som baixo? Pode 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Tu avisa Que a gente repete Se eu não tiver escutado Para a gente poder Não, porque qualquer coisa Que eu posso fazer É o seguinte É sair e voltar Entendeu? Eu reiniciar O meu celular Porque às vezes Pode ser isso também Tá, tu quer fazer isso? Mas eu estou escutando Tá O meu está bem bom aqui Eu queria falar Uma coisa Para vocês Que a gente tem Mais de 100 pessoas Na nossa live E eu estou muito feliz A gente tem 122 pessoas Agora Batam fotos Batam fotos Batam fotos Façam coração Batam fotos E nos marquem E nos mandem Gente Estou muito feliz Estou muito feliz Que a gente está aqui Divulgando Obrigada de coração Divulgando o trabalho De vocês Né Fortalecendo a imagem Do trabalho Do auxiliar médico legal Dentro das instituições Que é um trabalho Muito importante Que é um trabalho Que tem que ser valorizado E que eu estou muito feliz Que hoje Vocês estejam aqui Representando Como ótimas profissionais Que eu tenho certeza Que vocês são Que eu convivo com vocês Com a Luana Eu trabalho diretamente Mas a Lili também Eu sei que é uma ótima profissional Então Estou muito feliz Que vocês estejam aqui Representando isso Que é uma questão Que eu trago muito sempre Que é a valorização Do trabalho de vocês Vamos seguir Obrigada Lili Obrigada de coração E obrigada Aos 120 Que estão aqui Junto Querendo passar No Kung No concurso Tá E nós aqui Querendo que o povo Passa de uma vez A gente não vê a hora Desse dia chegar Nossa E assim Não é uma luta Que a gente está Assim A questão de meses Agora né Tem gente Que ficou sabendo Do concurso agora Mas é algo Que a gente já está Brigando há muito tempo Por isso Perita também Ajudou a correr Atrás disso Divulgando a nossa necessidade A nossa falta de efetivo Então assim Agradeço muito Toda essa divulgação Porque tudo Cada pedrinha Ajudou a gente Construir Esse concurso E a oportunidade De vocês Que estão assistindo A gente aí A entrar E fazer parte Desse time Olha Show Show Aline Olha aí A Jennifer está perguntando O AML recolhe Os pertences da vítima Também Para levar para o AML Depende Depende Porque se tiver Familiar lá No local Eu já entrego Lá Já baixo foto Que está com a vítima Oi? Eu acho Que a questão mais É dos pertences Que estão com a vítima Que ela está usando Na verdade Vestindo Daí usando Tem às vezes Algumas famílias Que dizem assim Ah, mas ele tinha Uma mala Ah, mas ele tinha Uma bolsa Ah, mas ele tinha Não sei o que Se a PRF A PRF A PRF A polícia Entregar E não tiver Ninguém No local Beleza Eu trago Bato as fotos Entendeu? E ainda falo Para o pessoal Ó, policial Fulano de tal Eu estou levando Isso, isso e isso E ele também Bate as fotos Entenderam? Eu faço assim E eu chego lá no IML E eu já começo A bater as fotos Daquilo ali Que nem a Aline falou Né? A gente bate Porque é aquela coisa Uma coisa que eu quero Até comentar E isso eu aprendi Com a Cleuzinha Quando você vai descrever Todos os pertences Principalmente Pertences Tipo Anéis Brincos Correntes Você nunca coloca Anel de ouro Brinco de prata Nada Sim Porque depois A família vai chegar E vai dizer assim Ah, mas ele tinha Um anel De ouro 24 Que custava 20 mil reais Você vai ter que dar Conta dos 20 mil Então eu sempre Coloco anel dourado Isso Anel dourado É alguma Assim Eu sempre Identifico isso Eu nunca coloco Porque eu não sei Se aquilo ali é de ouro Ou não Carteira de couro Não Eu não sei se é O material é couro Né? Então eu sempre Identifico assim Porque isso a gente A gente aprendeu Né? Com os antigos Eu aprendi com a Cleuza E eu levei pra vida A mesma coisa É dinheiro, gente Dinheiro, olha É punk E eu já peguei Montantes enormes De dinheiro E você tem que Identificar Bater foto Chamar perito Chamar gente Quanto mais pessoas Tu chamar, melhor Pra registrar, né? A gente registrar Aquilo ali, né? Eu acho que é importante A gente ressaltar Que assim Existe o perito De local de crime Que vai, né? Fotografar Fazer análise Da dinâmica Daqueles vestígios Que estão no local De crime O auxiliar médico legal Ele vai trabalhar Com aqueles vestígios Que estão ali na vítima Quando a vítima For recolhida Pra fazer a necropsia, né? Então Esses são os pertences Digamos assim Que o AML Vai ficar responsável, né? Os pertences Que ficaram No local de crime Desde que eles não foram Recolhidos como vestígios E o perito Já liberou o local Então é a família Quem está responsável Por aquele local ali É que vai ficar com eles, né? Mas uma vez Que o perito De local de crime Liberou aquele local E não recolheu Aquele pertence Da vítima Como um vestígio Ele vai ficar lá Na residência Ou no carro Enfim, né? E aí vai ser De responsabilidade Ou da polícia civil Militar E que vão repassar Pra família Enfim, quem Vai ficar responsável Por aquele local Depois, né? Geralmente é mais Em locais De acidente de trânsito Que o AML Leva mais coisa Pro necrotério É esses casos Ah, show Uhum Aí vocês acabam Levando mais Mais pertences Sim Uhum Ah, show de bom Ô, Aline Deixa eu falar uma coisa Que estão me perguntando Direto E assim Como nós temos 119 120 121 Pessoas aqui Assistindo É o seguinte Sobre o toxicológico Povo Vocês não precisam Fazer o toxicológico Agora, né, Aline? Não O toxicológico É uma etapa Depois Da prova física É uma etapa Depois da nomeação Inclusive É quando Vai mostrar Levar o exame Toxicológico Quando tu for Levar toda a documentação Pra Pra posse No caso, né? Mas assim Saliento Que, gente A gente trabalha Na segurança pública, né? E esse exame Ele pega Seis meses Antes Um exame Um exame Que ele tem Pegar No mínimo Uma janela De 180 Dias Sem uso De nenhuma Daquelas substâncias Que tá ali No edital Então assim, gente A gente trabalha Na segurança pública, né? A gente tem A gente tem que Ser uma pessoa Íntegra E não Cometer Esses delitos Que na verdade A gente tem Substâncias Que estão Proscritas Ali naquela lista, né? Então É muito importante A gente se atentar A isso E a janela Do exame Por mais que o exame Tenha sido apresentado Depois Ele tem uma janela De seis meses Antes Da data Que ele foi realizado Então Quando a gente Pega ali No cabelo Eu cortei O meu cabelo Pra entrar Eles pegam Um pedaço Do cabelo Pra fazer o exame Toxicológico É um pedaço Bem grande E aí Ele vai pegar Seis meses Vai avaliar Se durante Seis meses Antes daquela data Tu fez uso De alguma Daquelas substâncias Que estão ali Descritas no edital E outra coisa É o seguinte No ponto 19.9 Do edital O exame Toxicológico Deverá ser realizado Com no mínimo 90 dias De antecedência Da publicação Do edital Povo É o seguinte Se o edital Fosse publicado Hoje Dia 2 de dezembro O toxicológico Só poderia Validar Ter validade Se você tivesse Feito antes De 2 de setembro Pra frente Tem gente Que tá me dizendo Que o toxicológico Tem que ser Feito agora Não, pessoal Se numa dessa Vocês fizeram O toxicológico Pra qualquer Outro concurso E que esteja Nessa data Tá? Vocês podem Usá-lo Desde que não Passe de 3 meses Antes Então se o edital Fosse publicado Hoje O toxicológico Valeria De 2 de setembro Pra frente É por causa disso Que não precisa Vocês se Se preocuparem De fazer agora Tem muita gente Me perguntando isso Esse item 19.9 O que ele quer dizer? O exame toxicológico Deve ser realizado Com no máximo No máximo 90 dias De antecedência Ou seja O exame Ele tem validade De 3 meses Quando tu faz Esse exame toxicológico Ele vale 3 meses Então assim Tu não pode fazer E esperar ser chamado Pra apresentar Por exemplo Porque ele vale Só 3 meses Mas se tu fizer Hoje Pra apresentar amanhã Não tem problema O problema é que Se tu fez Há 3 meses atrás E te chamaram Sei lá Fez em 3 meses antes E te chamaram agora Ele não tem mais validade Então é essa A grande questão Não precisa esperar Não precisa Fazer antes Espera te chamarem Pra fazer o exame Tu vai ter um prazo Pra poder fazer Os exames E conseguir Toda a documentação Não se preocupem Com isso agora Aline Outra coisa O Gabriel Felipe No YouTube Perguntou Dentro da matéria De medicina legal Qual seria Uma aposta De vocês? Ah Eu falei na minha live Na primeira live Eu vou repetir Agora a gente tem 100 pessoas Vou repetir Então Medicina legal Eu aposto Em questão De documentos Médicos legais Se sempre Cai em concurso O que é atestado O que é laudo O conceito O que é atestado O que é laudo Isso é legal também Principalmente O conceito De laudo Traumatologia Forense Que não tem Como não cair Então Traumatologia Forense Com certeza Vão cair Tipos de lesões Tipos de energia De cada lesão E o nome Das lesões A gente tem Alguns nomes De lesões Que geralmente Caem É importante Dentro da traumatologia Ver a questão Dos nomes Das lesões Do tipo De energia Que é A causa De cada lesão E eu acho Que é um pouco De tanatologia Os fenômenos Cadavéricos Assim A questão Da putrefação Também A questão De estimativa De IPM Que eu acho Meio duvidosa Se cair É passível De recurso Estimativa De IPM Porque A literatura Ela não é Uniforme Em relação A tempo De intervalo Pós-morte Em cada etapa Então Eu acho Que é mais ou menos Isso Eu apostaria Se fosse apostar Eu apostaria Nisso aí Mas são 18 questões Dá pra gente Colocar bastante Conteúdo Nessas 18 questões Asfixiologia Também Vai cair Alguma coisa Provavelmente Asfixiologia Eu acho Que vai cair É Energia Fisico-química A asfixiologia Ela tá dentro Da asfixiologia Como energia Fisico-química É Mas eu acho Que eles vão Tipo Colocar Aquelas coisas Bem específicas Sabe Aline Esganadura Esgorja Não Esgorja Não Mas Enforcados Laços Eu não sei Por que Que eu tô achando Que eles vão Pegar nisso Isso sempre cai Né Aonde tá o laço Se ele é oblíquo Se ele é ascendente Né Se ele é oblíquo Se ele é ascendente Se ele é duplo Ou se ele é único Né Se ele é acima Ou abaixo Outra coisa Pô É Outra coisa Pô Vocês vão atrás Dos sinônimos Tá Sinônimos Sinônimos Gente Oblico Sabe É Tudo aqueles sinônimos Que tem Eles vão pegar E eles se baseiam Muito pelo França Né Aline Sim É Geralmente os concursos Assim Que cai medicina legal Eles usam Os termos Do França Né Até a gente tem Outros livros Que são muito bons De medicina legal Mas eles usam Muito os termos Do França Ele é um livro Bem conceituado Assim Já na área Né Então Eu recomendaria Esse livro Assim Pra quem tá estudando Até Eu já coloquei No meu feed Sobre isso É um livro Que eu acho Que vale a pena Adquirir Assim Pra estudar Pra esse concurso Eu vou pegar Uma outra perguntinha Aqui pra gente Pra gente Falar Eu achei Essa pergunta Bem interessante Ah Muito legal Como foi o psicológico Nosso No início É uma pergunta Que não quer calar Todo mundo aí Na ansiedade A expectativa De como vai lidar Com os primeiros Dias da profissão Enfim Eu sabia Exatamente A questão Do corte e costura Isso aí Lidar com o corpo Beleza Show de bola Agora Eu realmente Fiquei um pouco Impactada Com a quantidade De outras coisas Que o AML faz Né E assim Eu acho que A questão psicológica Tu não vai formar Ela logo de cara Tu tem que já Saber o que Tu vai enfrentar Isso tu já vai entender Logo de cara E é o que a gente Já tá falando Muito aqui Né Mas assim Eu acho que A formação Do teu coraçãozinho Ali pra lidar Com tudo isso É aos poucos Assim Eu não acho que É uma coisa instantânea Não Sabe E mesmo assim Por mais que tu passe Anos Fazendo a mesma coisa E já vire uma coisa Banal pra você Mesmo assim Pode ter alguma surpresa Que vai te tocar E vai acontecer Sabe Vai te marcar Diferente Porque assim Eu acho que Muita gente diz assim Ah, vocês ficam frios Depois de um tempo Acho que a gente Acaba ficando sim Muito mais racional Em certas coisas Tipo A gente vai ser aquela pessoa Que vai conseguir Raciocinar mais Quando uma coisa dessa Acontecer Né Até com o familiar Etc Porém Eu acho que O IML também Traz muita empatia Sabe Ele traz Muitas aquelas coisas Assim A gente acaba Dando muito valor Pra vida Sabe A cada plantão A gente sai Com uma lição De vida diferente Então assim Ao mesmo tempo Que é muito difícil E exige muito Do nosso psicológico Por outro lado É um presente Cara E essa nossa experiência Assim É um presente Que a gente tem E eu gosto De passar isso Pra quem Tá ao meu redor Sabe Não deixar Pra fazer nada Depois Curte muito A tua vida Aproveita Cada momento Porque tu pode Sair hoje Pra trabalhar E tu pode Não voltar Sabe Pode ser o último Beijo O último abraço E todo plantão A gente aprende isso Então Não acho Que é uma coisa Que do dia Pra noite Tu vai aprender E vai Meu Deus Nenhum corpo Me atinge Né Eu acho Que tu não pode Deixar de ser Um ser humano Porque tu tem Que ter muito Respeito Com o corpo Né Ao invés De ficar frio Eu acho Que tu fica Assim Racional Em algumas coisas Né Tu olha Tudo pelo lado Científico Na hora de fazer O teu trabalho Isso é ciência Mas Tu aprende Muito assim A como lidar Com o ser humano E com tipos De seres humanos Diferentes Né Principalmente A questão Da família Então A questão Da família Interessante Porque teve Uma menina Que ela questionou Agora já passou Aqui Mas a gente Foi até A lavagem Do corpo A tiada Das vestes E a lavagem Do corpo Né A gente tinha Que seguir Pra contar O resto Como é Que funciona O resto Também Né Ah É verdade É verdade Tu quer falar Lu? Eu posso ir falando Qualquer coisa Eu complemento Aline Tá Então Depois da gente Finalizar a necrópsia Muitas vezes a família Pode chegar antes Durante Ou depois E muitos de nós A Luana Trabalha sozinha Eu trabalho sozinha A gente tem A gente tem que cuidar Assim Pra não aparecer Pra família Tudo sujo de sangue Né Pra não dar Aquele impacto Pra família Assim Então no nosso Necrotério Eu coloco a cabeça Pra fora E digo Ah já vou atender Vocês aí Pessoal Já venho Né Eles ficam Aguardando Aí depois eu tiro O avental Sujo de sangue E vou lá conversar Com eles Aí esse diálogo Com a família A gente precisa pegar Diversas informações Para preencher A nossa documentação Duas documentações principais Que é o controle De ocorrência Que lá vão Todos os dados Da ocorrência Todos os dados Da vítima Os dados Da família De quem está liberando Os dados Da funerária O que a gente fez Nesse corpo O que a gente coletou Se não coletou Se tinha projeto Quantos projetos Tinha Né Então a gente precisa Coletar informações Para preencher O controle de ocorrência E a declaração De óbito também Por exemplo Se a vítima Era casada Solteira Até que série Que estudou O endereço Certo Dessa pessoa Então a gente faz Toda essa Anamnese Com a família Para coletar Essas informações Para preencher Os nossos documentos A gente preenche O controle de ocorrência O legista preenche A declaração de óbito E depois a gente Entrega tudo isso Para a declaração De óbito Perdão Para a família Ou para a funerária Dependendo da situação A gente acaba entregando Para a funerária Porque às vezes Eu gosto de liberar A família antes Se é uma necrópsia Que vai demorar muito A família já está ali antes Eu nem comecei Os procedimentos Poxa Eu não vou deixar Essa família Três, quatro horas Esperando ali Eu primeiro faço Eu primeiro faço a liberação Digo para eles Vai para casa Vai descansar Vai resolver as coisas De velório Esse tipo de coisa E aí eu fico até mais tranquila Dá para a gente fazer A necrópsia mais de boa Não está todo o pessoal Lá fora pressionando a gente E depois a gente A família já deixa autorizado Isso é muito importante Para qual funerária Que a gente pode entregar o corpo Família assina Dizendo que autoriza O AML e tal A entregar o corpo Para a funerária X ou Y Então a gente já Já está ok com isso Quando a gente finaliza A necrópsia Lava de novo o corpo Tem que entregar o corpo limpo Para a funerária Aí a gente ajuda eles A colocar no caixão Às vezes é o caixão de transporte Às vezes é o caixão já Que a vítima vai ser sepultada E pegamos a assinatura Da funerária Com o horário O nome certinho O telefone da funerária E fazemos a liberação Acabou aí? Não A gente tem que limpar tudo A zona que a gente fez No decrotério Tem que limpar tudo Tem que limpar Todos os instrumentos Que a gente usou Limpar a mesa Tirar o lixo Limpar o chão Então aí que vai Aquele cuidado lá no começo Se a gente descarrega Sem sujar toda a sala Menos trabalho A gente vai ter lá no final Então tudo isso A gente já vai Mas isso é com o tempo A gente ensina os macetes Para descarregar Para isso Para aquilo Na hora de lavar Não voar sangue Para tudo quanto é lado Tem umas diquinhas Assim que a gente vai passar E isso vai depender De cada sala de necrópsia Também Porque vai depender De onde fica a mangueira Qual a instalação hidráulica Da sala Se tem água quente Se não tem Uma menina pediu De como que a gente lava Ali antes também Não sei se eu posso falar isso Mas a gente usa Usa água Uma esponja E detergente É assim que a gente faz A limpeza dos corpos Então E é isso Acho que eu resumo Foi de bola Foi de bola Isso aí É isso Não tem Não adianta a gente dizer Que vai fazer assim Ou assar Se é assim que funciona É Acho que o resumo É esse Essa pergunta Que é legal também Como contornavam Situações familiares Que há desespero Ou resistência Dos familiares Em liberar o corpo Para a necrópsia Já passaram por isso? Algum familiar Já pediu Para acompanhar? Não Cara, já teve gente Que pediu Para acompanhar Sim, eu expliquei Que não podia E tudo mais Mas também Já passei por situação De gente Que não queria deixar Nem eu chegar perto Do corpo também Já passei por uma situação Assim em acidente de trânsito Mas no local Ou no microtério, Aline? No local Em acidente de trânsito Ah, tá É, no local Quando a gente pega a criança Na maioria das vezes A mãe fica muito agarrada Com o filho E a gente precisa Né, pegar aquela criança Para levar Para fazer a necrópsia Eu já passei casos assim No local Em acidente de trânsito Eu ainda não passei Nenhum perreiro A única coisa Que eu passei Foi de um cara Muito grande Querendo bater Numa mulher muito pequena Que era eu Entendeu? Aí eu olhei Para a cara dele E eu disse Olha, tu não me deixe bravo Que eu vou te dar Dos dois lados da cara Uma das coisas Que é Abaixinha Nessa pergunta O Filipe O Gabriel Filipe Perguntou E eu acho que isso A Aline é bom responder O IGP Possui o poder De polícia Dentro de uma situação De flagrante Ele pode ser utilizado? Na verdade Qualquer um do povo Qualquer um do povo Está na Constituição Federal Qualquer um do povo Que vê Alguma situação Ele pode Prender uma pessoa E chamar a polícia Para levar Prisão Tem essa Essa prerrogativa Se por acaso Vê algum crime Acontecendo E no caso A gente Que é da segurança Pública Mas ainda No caso A gente tem o dever De agir Como qualquer cidadão Mas a gente Também não vai Colocar a nossa vida Em risco Então essa avaliação Tem que ser feita Se você vai colocar Sua vida em risco Ou não Primeiro A proteção Da sua integridade É verdade Sobre o porte De arma Alguém perguntou Alguma coisa Aline? Nossa Tem muita pergunta O nosso porte É velado Tá, povo? Tem muita gente Tem porte de arma Sim É uma legislação Estadual Que regulamenta Ainda não é É somente Estadual Não é federal Porque A gente não é Ainda polícia Científica Não estamos no Hall do 144 A gente está quase Sendo polícia Científica Estadual Mas ainda Nacionalmente A gente não está No hall da Constituição No artigo 144 E isso faz Que federal Então a gente Não tem aporte Mas estadual Sim De acordo Com essa lei Estadual Que nós temos Tá Aqui tem uma Perguntinha do Renan Qual o cadáver Mais complexo O afogado Ou o putrefato Adoramos Essa pergunta Eu acho Putrefato O afogado Para mim É de boa Ó Tudo é de boa As vezes O afogado Também vai estar Em avançado Estado de putrefação Mas ele não tem Bicho Ele não vai ter Bicho Então assim E o cheiro Também dele Vai ser muito Menor Do que eu Encontrado No meio Do mato Do que eu Encontrado Numa casinha De madeira Lá na linha Sei lá Das quantas Que está Dez dias Na casinha Aquele sol De janeiro Eu peguei Muito doido Esses dias Porque dava Para escutar O barulhinho Das larvas Dá para escutar É uma coisa Meio psicológica Dependendo do bicho Tu acha que ele está Subindo em ti Daí tu quer Começar a se toçar Porque tu acha Que ele está Dentro de ti Mas não É coisa da cabeça O meu problema Foi o macarrão Depois Eu não consegui Comer macarrão Sério? Eu fiquei Enxergando As larvinhas No macarrão É Acontece Tem gente Que dá Uns traumas Mas depois passa Não Já passou Com certeza Já passou Passou na hora Às vezes tem casas Onde tem tanto inseto Dependendo da fase Que está Eu já entrei Em uma casa Que estava preta De inseto Mas preta Tudo voando Ao mesmo tempo Ao redor A gente teve que tirar O corpo ali Foi feita Aquelas primeiras fotos As fotos Ficaram horríveis Da perícia Porque era só Bicho voando A gente tirou O corpo Daquele local ali Como era um local Mais tranquilo Era no interior A gente levou Para os fundos Da residência Se não me engano E lá a gente conseguiu Realmente ver o corpo Porque ali onde estava Não tinha como Então a gente passa Por essas situações Usando essa máscara Que a Lu mostrou ali Que ela tem um filtro Para vapores orgânicos Então ela realmente Veda bem Essa máscara É o nosso amor Nossa paixão Dá para saber Nenhum contatinho Substitui essa máscara Desculpa aí Sensacional O Lucas está pedindo Para a Lu responder A pergunta dele Lucas Qual é a média De modos violentos Por mês Nas cidades Que vocês estão Quer Seu colega de lajes Lucas vai ser colega de lajes Top Depende Depende Tem mês Ó Mês de agosto É mês do cachorro louco Tá Nós tivemos quase um por dia E agora está mais tranquilo E aí como é que é Ali Em Chapecão Aqui é uma média De 25 por mês Aí às vezes A gente chega A 31 32 Mas A média é 25 por mês E daria mais ou menos Um por dia também É Um pouco menos Assim Aí é importante Falar que a gente Não Oi Numa média Assim né Botando no grosso Sim Sim Mas é A média Do ano Assim Uns 25 por dia Claro A gente vai ter Os meses De janeiro Fevereiro De janeiro Principalmente É o mês Campeão Assim Em acidentes De trânsito Principalmente Tem muita gente Viajando Muitos acidentes Em rodovias Estaduais E federais Então aumenta Bastante Os IMLs Que estão aí Na região Da 282 Os índices Aumentam Bastante Mas se não No geral Segue essa média O ano inteiro É importante a gente Falar que quando a gente Diz assim Ah Não é o IML De Chapecó É a quantidade De ocorrência Que dá em Chapecó Então assim Por exemplo Aqui no nosso caso A gente atende 22 cidades A Lua atende Quase isso também Umas 15 Para mais Por aí na região Porque a região Da Luana Ela é muito grande São Joaquim É São Joaquim É a Meso de Lares É a maior do estado É né Ela é grande Em território É Muito grande Em território Então assim A gente se desloca Muito né Para outras cidades Importante o pessoal Saber isso também Às vezes a gente Tem que se deslocar Assim A site Chapecó A ocorrência Está a 70 km De distância Então tem aí Dá para fazer Num dia Às vezes brincando 300 km Dependendo As distâncias Das ocorrências E meninas A Jennifer Demora até 6 horas Um deslocamento Dependendo do local Pode demorar Até 6 horas Nós atendemos Por exemplo Só para vocês terem Uma ideia Nós atendemos A divisa De Ituporanga Com Alfredo Wagner É nossa E se der Uma ocorrência Lá na Na divisa Vamos supor De No interior De São José Do Ferrito É só vocês Pegarem no mapa No Google E darem uma olhada Que é mais ou menos O que a Aline falou Dependendo do deslocamento É assim E tudo demora Em torno de 5, 6 horas Porque tudo depende Se for um homicídio O perito ainda tem que fazer O levantamento do local Nós não podemos chegar lá E simplesmente pegar o morto E voltar Né? Demora mesmo Alfredo Wagner É bravo É bravo né Lu Porque assim É longe Para Florianópolis E é longe Para vocês Ocorrência lá É difícil Para os dois núcleos Sim A gente demora Em torno de 2 horas 2 horas Para chegar em Alfredo Ainda quando É no interior De Alfredo Daí Tem isso ainda Tem esse detalhe É porque às vezes Não é na cidade No interior Daí tem que ir Mais um pouco além Sim Aqui a gente Atende muito interior Muito, muito, muito Muito, muito É Cada lugar Assim que eu nem imaginava Que existia no mapa Aqui também É O Jennifer Está perguntando Se durante um plantão De 24 horas Se durante a noite Pode dormir Por um período Se tem dormitório Com chuveiro Como é que funciona Pode falar Maravilhoso A Lutra Vogue Tem Travou? Internet Netflix HBO Dá para dormir Se não der ocorrência Dá para dormir Dá para dormir E aí tem Como é que é Tem dormitório E daí Se estão No dos núcleos É Não dá para falar No geral Tem que cuidar Isso Às vezes a pessoa Vai ir para o núcleo Lá de São Lourenço Do Oeste Não vai ter dormitório Então assim As mesos Eu acho que Todas as mesos Já tem Quase todas Fazem regime De plantão Agora Quando a gente Sai das mesos E a gente vai Para os núcleos Já são uma escala De sobreaviso Mais expediente E aí Dorme em casa Não dorme no IGP É só para o regime De plantão 24 por 72 Que dorme no IGP Então vai ter gente Que vai fazer só expediente Dependendo A região que trabalhar Dependendo da quantidade De servidores Que vai ter Vai ser dividido O pessoal vai trabalhar No operacional Outro no administrativo Vai fazer só expediente De oito horas Mas se não A maioria dos núcleos Vai ser expediente Mais sobreaviso Aí dorme em casa Geralmente faz mais Do que um dia De sobreaviso Porque não compensa Fazer 24 por 72 No sobreaviso Vai ter local Que vai ficar Com duas pessoas só Que é o caso De São Lourenço do Oeste Vai entrar só mais um Caso de Rio do Sul Também Tem uma Vai entrar só mais uma Então assim Vai ser dividido Um mês em dois Daí vai ficar três Ah, porque uma pessoa Vai ser transferida Tá, mas enfim Vai ter que fazer Sobreaviso Da mesma forma Então essas três pessoas Vai ser dez dias No mês pra cada uma Vai revezar Então ali Geralmente mais seis Horas de expediente Por dia E mais o sobreaviso Aí tem gente Que pega na segunda Larga na outra segunda Tem gente que faz Três dias Três dias E outra coisa, gente Pra rodar a escala De plantão Tem que ter No mínimo quatro Não tem É no mínimo quatro Não adianta dizer assim Ah, eu quero fazer plantão Não dá Se tiver quatro E local pra dormir Beleza Porque tu não pode Simplesmente querer Fazer plantão Ir pra casa Não Tu tem que dormir No teu local Então tem que ter Um mínimo de condições Sim Perfeito Exato Isso vai depender também De como que vai ser organizado Isso com o gerente local Porque às vezes pode ser Que fiquem quatro Naquele núcleo Mas peraí Existe o expediente Então assim Se eu atendo as vítimas vivas No horário do meio-dia e sete E dar uma ocorrência Às três horas da tarde Eu não posso deixar o IML sozinho Então é bem provável Que haja uma combinação Assim também Ou uma pessoa Fica só no expediente Ou vai ser revezado Isso aí Vai depender De quantas pessoas Vão entrar naquele local E quantas já tem E vai ser feita E vai ser feita uma reunião Com o gerente imediato Para ser decidida a escala De como que todo mundo Vai trabalhar Oi, como é que vocês fazem aí? A gente faz 24 por 72 Aqui é plantão Tá, mas e daí O expediente Cada um faz daí? A gente Graças a Deus A gente tem uma pessoa Que está ajudando a gente Estamos com duas agora Que estão ajudando a gente No fluxo do administrativo Então assim O IML aqui Agora ele está mais focado Colocado na parte operacional E a gente faz toda a burocracia Referente aos mortos, né? E claro, obviamente Que a gente fica lá o dia inteiro A gente ajuda também Mas a gente A gente está contando Com o apoio, né? De outras carreiras Que estão colaborando com o IML Porque a gente está assim Exaustos A gente está A gente não aguenta mais, né? A gente ganhou duas ACTs agora Que foi nosso presente de Deus Mas a gente está assim Eu, o Matheus e o John A gente não O nosso cansaço Dos últimos cinco anos Assim, está muito grande Então a gente ganhou Esse presente aí Da gerência, né? Se não, não Se não, a gente tem que tocar sozinha Era assim antes Era sobre aviso E expediente E o fluxo do expediente De Chapecó Que é uma mesorregional Não tem como Tu manter Sabe? Tu tem que ter a pessoa Que está focada lá Para fazer o operacional E outra concentrada No administrativo Porque o fluxo Do administrativo aqui É muito grande É grande É muito grande Aí também é grande É muito grande Só que assim Nós não temos Nós não temos Alguém específico Nós Estou ouvindo vocês falarem De administrativo Mas eu acho que é interessante Vocês falarem O que vocês fazem Nesse expediente administrativo Para contar para o pessoal Para saberem mais ou menos O que é A gente controla o e-mail A gente responde ofício A gente, por exemplo Procura os laudos antigos Quando o delegado Ou o juiz pedem Eu estou falando Pela minha região Tá? Daí assim A gente tem uma planilha Onde, por exemplo A gente tem que encaminhar Para o médico legista Quando tem um pedido De exame De lesão corporal indireto A gente tem que encaminhar Para o legista Que vai fazer naquele dia Hoje aqui em Lages Uma médica legista Está fazendo Todos os indiretos Então a gente Encaminha tudo Para ela Né? Então tudo isso A gente tem que cuidar Então É o e-mail É o SGPE Né? Que é essa coisa Que eu esqueço Sempre De olhar Entendeu? É o SGPE É o e-mail Tudo E o que tem que lembrar Também Que são coisas Que exigem prazo Né? Então por isso Que são Sim Todas essas coisas Exigem prazo Prazo pra laudo Prazo pra resposta De ofício Prazo pra resposta De e-mail Né? Então tudo isso Tem que estar sempre Em um fluxo Muito rápido Porque tudo isso São prazos Né? Pra resposta Fora Fora Quando chega É, eu tô levantando o dedo Fora quando chega Por exemplo Lesão Que tu precisa ajudar O médico legista A abrir determinado curativo Fora exame de estupro Que tu tem que colocar A vítima Tu tem que posicionar A vítima E chamar o médico legista Daí tu deixa tudo Fora a hora Que nós somos chamados Pra ocorrência Aqui em Lages É assim A gente larga tudo Deixa o médico legista Sozinho E sai pra ocorrência Né? Porque não dá pra esperar O resto Daí tu chega Tu tem o burocrático Daí tu tem O burocrático Da necrópsia Tu tem um monte de coisa Pra fazer Só que é o seguinte Por exemplo Aqui em Lages Quando a gente não consegue Fazer tudo Né? A gente vai Dar uma descansada Acorda de manhã cedo Termina de fazer E o que não conseguiu A gente termina No próximo plantão Porque o laudo Vamos supor O médico legista Ele tem 10 dias Pra liberar Pra delegacia Tem o prazo Na lei Né? Então se por um acaso Eu não conseguir fazer A guia do IML Pra mandar o que foi coletado Eu faço no meu outro plantão E todas as assinaturas São pedidas Via Programa Então é tudo Digital Tudo digital Show Deixa eu ver mais uma aqui Pra gente responder Tá Essa aqui é legal Eu acho Antes de vocês iniciarem A carreira de IML Faziam algo parecido? Como foi a adaptação Nesse meio? Vejo como uma profissão De grande responsabilidade E diferenciado De outras profissões É admirável E incrível Esse trabalho Ah, legal Fale tu, Aline Enquanto Enquanto a Aline Tá falando Eu só vou pegar Um outro fone Tá? Tá Então, não Eu me apaixonei Por necrópsia Quando eu tava finalizando O curso de técnico Em radiologia E aí eu fiz O meu TCC Sobre radiologia forense Visitei o IML De Florianópolis, né Pra poder fazer Esse trabalho E lá Eu comecei a me encantar E pesquisei 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 um monte E logo saiu o concurso Eu fiz isso No começo do ano E no final do ano Saiu o concurso Ah, realizei na vida, né Mas não Eu trabalhava Com medicina do trabalho Antes Não Antes dessa história aí Do TCC de radiologia forense Eu não imaginava, não É isso E obrigado pelos elogios Uma honra Tchau Ó, uma coisa eu digo Eu era técnica de enfermagem Então eu trabalhei na UTI Na ala de queimados Então eu Eu trabalhava com vivos Né E eu gostava Só que eu trabalhei como contratada no IML No período de 2007 E quando eu trabalhei como contratada Eu gostei E quando saiu o concurso Em 2008 eu fiz e rodei Não passei E em 2010 eu fiz e acabei passando Só que como classificada Não nas vagas Né E quando tava Nós fomos a última turma Os últimos dos moicanos Né Aline Sim O resto do tacho A sobra É A raspinha do tacho E daí Passamos e Estamos aí Eu hoje Nesse exato momento Eu prefiro trabalhar No IML Aqui em uma outra profissão Eu gosto Não me imagino nunca mais Fazendo outra coisa também Nasci pra isso É muito legal Trazer vocês Por causa disso É uma profissão Eu acho que E vocês são super sinceras É uma profissão Que é desafiadora Que tem Seus prós E seus contras Que é difícil Que tem muitos atribuições E mesmo assim Vocês amam O que fazem E isso é demais Isso não tem É muito bom Não, não tem Não tem Vou pegar mais uma aqui Tem muita Tem muita Muita coisa Gente Eu tô muito feliz Com a participação De todo mundo Assim Eu tô hashtag Chocada E muito feliz 145 Vamos chegar A 150 Meu Convida a mãe Obrigada Povo Obrigada Obrigada Vocês não sabem A felicidade Que é A felicidade Quais efeitos Vocês usam No serviço Isso é interessante A luta é mais Segurança do trabalho Equipamento de proteção Individual O IGP fornece O que vocês usam Tipo Tem aqueles aventais Luva Avental de TNT Avental de açougueiro Eu tô falando assim Pra vocês poderem entender Tá Porque se eu falar Que é um avental Não sei o que Do não sei do que Vocês vão dizer Tá Mas o que que é isso Então Avental de açougueiro É impermeável Aí tem a calça Também Que a gente usa Tem propé Tem toca Tem óculos Né No meu Instagram Tem uma foto Eu linda É A gente tem que ver Né pessoal Que As meninas Trabalham A gente também Né Enfim Todo mundo Com fluidos Biológicos Né Então A gente tem Que se proteger Né A biossegurança Também cai Na segurança Trabalho Lá pra vocês A questão da Segurança É muito importante Porque são Fluidos biológicos Né A gente tem Esse risco Biológico De contaminação Com fluidos biológicos Porque a gente Não sabe A história Daquela pessoa A gente não sabe A vivência Quais são as doenças Né O que aquela Pessoa tinha Né De história Então É muito importante Ter Utilizar os EPIs Pode falar Nessa hora A gente tem que cuidar Muito Que a gente falou A Lielu também falou Da hora que a gente faz A coleta de sangue e urina Né Nessa hora A gente vai manusear As agulhas Claro Depois tem o bisturi Que é o que mais pode causar acidente Mas Às vezes a gente está Um pouquinho distraído Na prática Já depois de uns 50 Sem corpos Aí tu já faz Meio que no automático Mas É uma coisa que tem que cuidar muito Com a agulha Porque a maioria Assim A gente está muito concentrado Na necrópsia E a gente acaba se distraindo Na coleta de sangue e urina E nessa hora Pode causar acidente Então Tem que tomar muito cuidado Nesse exame Vocês estão me escutando bem? Tá É o seguinte Nunca encapem a agulha Por favor Tá Não encapem a agulha Descartem no pérfuro Estudem isso Biossegurança Tá Pérfuro cortante Saquinho branco Saco leitoso Para fluidos Por favor Gente Cuidem disso Eu preciso falar Que eu estou emocionada O professor Pablo Franceso Nosso livro Maravilhoso De biologia Forense Que eu amo Tá vendo a nossa live Cara Obrigada Querido Eu amo seu livro Gente Livro de biologia Forense Do professor É maravilhoso Eu simplesmente amo Eu tenho Tá ele aqui do meu lado Da minha vez Mostra a capa Mostra a capa Mostra a capa Agora ela se emocionou Vou pegar Não Olha lá Serve um cafezinho aí pra gente Poxa Nós queremos café Olha o tanto de xicrinha Olha só Biologia forense Top Tá todo marcado Eu amo Amo demais Esse livro Show de bola Te admiro muito Tenho certeza Que as meninas também Obrigada Obrigada Mais perguntas Aline Tem muita coisa Sobre biologia forense Que é muito interessante Pra quem Tá estudando Pro concurso Tem bastante Conteúdo bacana Aqui nesse livro Show Mais perguntas Pegar a próxima aqui Esse é legal Que pergunta Como é o curso preparatório Depois das provas Na academia A academia é o lugar Que tu engorda Ah não Agora não é mais Né Lu Agora não Não Nós somos a última turma Nega Precisa esse detalhe Desculpa aí Esquece Ah mas então É uma academia De perícia É onde vai aprender Os assuntos Mais ligados A área Assim né Então Vão ser assuntos De criminalística De medicina legal De anatomia Relacionados ao trabalho Mesmo né Direito Sim Tudo voltado Balística Tudo Balística E os plantas Desmontar Fora Quer dizer Tomara Que eles não sejam Que nem nós Né Aline Tomara Que seja assim Não Vamos deixar eles Ficarem mais Não Porque é assim Nós era 33 ou 36 dias De academia Tá E uma coisa Nós Nós levantávamos Cinco e meia Dormíamos Às onze Quando Não tinha plantão No IML Porque nós pegava Meia noite Quando tinha plantão No IML Era meia noite E se desse corpo A noite inteira Sem dormir No outro dia Tu ia pra academia A primeira semana Nós tava Tudo se abraçando Feliz da vida Academia Show Na segunda semana Já queria matar Uns dez Né Não sei se durou Uma semana É não Mas é verdade Luto Falou uma coisa Eu espero que não seja assim mesmo Porque foi Foi bem sofrido Mas foi sofrido Porque os locais Que nós entramos Estavam precisando Assim ó Demais De nós Sabe Verdade A gente ganhou quase presente Assim Cafezinho Cachorro quente Todo dia Quando a gente entrou Porque Mas a situação agora Também tá muito diferente Né Também Não tá muito Mas já foi Acredite Não tá muito diferente Porque nós temos Já foi pior É Como agora tem Esses ACTs Aí entrou Esse pessoal Pra dar esse suporte Não tá assim Em estado de calamidade Mas ainda tá muito ruim Claro, né Sim Verdade Mas eu espero que seja Só de manhã e de tarde Porque realmente é bem sofrido O dia inteiro Não, de manhã e de tarde E de noite Era Não rola, cara Sério, esse hino de manhã cedo Não é legal Já aproveitem Pô, eu acho que não vai ter Porque nós tivemos lá na Cadepol Né, Aline? E daí tinha o tal do Malheiros Lembra? Que ele fazia Gente Gente Ele fazia nós Cantar o hino De Santa Catarina Com fome Todo dia Todo dia Todo dia Meu Deus Chegou um ponto Que eu não aguentava mais Eu acho que agora Vai ser um pouco diferente Porque agora A gente não é mais A Cadepol Né? Agora é a Café Então acho que Não, mas na Cadepol Mas só que não tinha ainda estrutura Sabe, Aline? Aí nós fomos a última turma A fazer na Cadepol Ah, legal É isso aí O Dias O Renan tá perguntando Qual o estado de cadáver Mais delicado Para descarregar? Pesado É, delicado Nesse sentido É pesado, querido Delicado No sentido difícil É esse, né? Mas Eu acho que tem o carbonizado E tem o avançado Estado de composição também, né? O carbonizado Ele, qualquer mexidinho Ele tá quebrando ali, né? Tipo É, geralmente a gente coloca No saco cadavérico, né? Esses casos assim Então não vão direto na caixa Não Claro Alguma situação Tem que ter situações De que a gente fica colocando Direto na caixa Mas é difícil, né? De praxe A gente coloca primeiro No saco cadavérico Para depois colocar na caixa Daí na hora que a gente descarrega A gente só desliza A gente pega isso Isso E coloca em cima da mesa, né? Então ele acaba Não sofrendo muitas alterações E quando tem muito bicho É muito bom Colocar dentro do saco também Senão depois No rabecão vai ter bicho Em tudo quanto é lugar Na caixa lá atrás Bicho voando por tudo Não, e outra coisa É, e outra coisa O vinagre Ou a que boa Que tu coloca Para os bichos ficarem bêbados, né? Ah, que boa Assim, aham Nossa, que boa É muito bom Olha essa daqui Dependendo do tipo do óbito Essa daqui Eu acho bem legal Que a gente desmistificar Umas coisas Alguém pode falar Com medo de morto Ou é proibido o assunto Não Não é proibido o assunto, né? Proibido não É, mas que dá pra pregar Sandra Sandra, tenha medo dos vivos, nega É Mas que dá pra pregar Que dá pra fazer uma zoeira Com o pessoal que tá entrando Aí dá, né? Tipo Eu vou te dizer Vilipendio Aline, Vilipendio Aline Não, não, não Não com cadáver Com o pessoal que tá entrando Não, não Entendi, entendi, entendi Não, só quis brincar Chegar por trás Fazer um balinho Não, brincadeira Eu acho que a Lu tem razão A gente tem que ter mais medo dos vivos Do que dos mortos Dos vivos, gente Coitadinho dos mortos Não vou fazer nada Nunca vi assombração Nunca vi gritendo Nunca vi nada Quando bater uma porta Veja se não é uma janela Que tá entreaberta Se não tem corrente de vento Sabe? Se estralar alguma coisa É algum aparelho Que tá estralando, tá? Não, não pira Não pira, gente E é importante Eu não Tem as suas crenças É que eu tô falando por mim Claro É assim Eu tô falando por mim, gente Tem mais de 6 mil religiões No mundo Todas elas acreditam Em alguma coisa E a gente tá ali junto Né? Eu acredito nas 6 mil Só que aquela coisa Não Não Tenha medo dos vivos, nega É, e assim Tem todas as religiões E as crenças E também você pode se proteger Com a sua religião Pra não ter esses medos Sim, sim Pra não ter esse saldo Fortaleza Ou na sua religião Ou no que você acredita Se você não acredita em nenhuma religião Enfim Mas se fortaleça Pra não pensar sobre isso Porque não tem nada a ver Assim com ela É muito misticismo Que a gente tem com a morte Né? E que faz com que as pessoas Tenham medo Que as pessoas não falem Que as pessoas Tenham certos pré-conceitos Pré-julgamentos Isso Pré-julgamentos E outra coisa, gente Se você acha legal Fazer uma oração Uma reza Pedir permissão Fique à vontade, gente Porque é aquela coisa Você tá Você tá manipulando Aquele corpo É um respeito Alguém ama aquele corpo Alguém gosta daquela pessoa Independente se for um homicida Se for qualquer coisa Tá? Peça licença Se você se acha Se o teu coração Tá dizendo isso Não tem problema Sabe? Peça permissão Se você acha Que isso é importante Joia, gente Porque você tá manipulando O corpo que alguém ama Que alguém gosta E o respeito É acima de tudo Eu sempre falo isso Nós não somos pagos Pra julgar Perfeito, Lu Perfeito, perfeito E a questão de pedir licença Isso vai da religião De cada um? Tem gente que não vai fazer isso? Sim, sim Vai respeitar o corpo super? Eu tenho as minhas crenças Eu peço sim licença Principalmente antes de fazer Algo invasivo Lá de cara Eu cheguei no local Antes de carregar o corpo Eu peço licença Eu não falo Eu não verbalizo, né? É tudo Transição de pensamento ali Mas Eu faço isso sim E antes de fazer O corte e postura Também Também peço mais uma ainda E explico Pro pensamento Do porquê Que eu tô fazendo aquilo E outra É uma conversa Que a gente tem com o corpo Porque a última voz do corpo É a gente que escuta Então O corpo fala, gente O corpo fala Ele vai falar Através de todas as lesões Que ele vai ter Literalmente É das lesões Às vezes A afeição do rosto Alguma coisa assim Naquele momento Em que ele perdeu a vida Então É aquela coisa Você É É por causa disso que eu digo O AML Tem que gostar É Ele tem que gostar É uma prática Que eu também faço No local Eu também Quando eu chego Eu mentalmente Eu penso isso Assim Peço licença Para estar entrando Na tua casa Para estar analisando Aqui o que aconteceu E peço Para as energias Fluírem Para me auxiliarem A realizar De maneira adequada O meu trabalho Nós estamos só nessa Aline Eu acho que é melhor Para quem está ouvindo Sim A Perita Aline Falou A questão da proteção Eu tenho Uma coisa Que eu gosto de fazer Eu estou sempre De uniforme Eu já vou Para o GP Dificilmente Eu vou ser uniforme Eu gosto de usar O uniforme Como a minha bolha Sabe Eu uso isso Para algumas coisas A dor da família Ela não pode me atingir Então eu uso A minha camiseta Como a minha proteção Uma coisa Uma viagem Da minha cabeça Mas enfim Cada um adota a sua Só que é uma coisa Que realmente Depois tu vai ver Que cara Se é aquilo Que tu acredita Isso vai ter uma força Porque assim É muito difícil A gente trabalha Com o pior Então É muita coisa psicológica Rondando o teu dia a dia Então poxa Tu tem que ter uma proteção Seja mentalmente Seja aquela Que você criar Mas eu acho Que é muito importante Você procurar O seu jeitinho De se proteger Contra todas essas coisas Que tu vai ver E vai ter que trabalhar Da melhor forma possível Sim, sim Porque senão Depois no próximo plantão Tu não vai ter condições De agir Porque tu vai estar sofrendo Por causa da ocorrência De três dias atrás Como que tu vai atender Essa aí Se tu ainda está sofrendo Pela outra Então não dá Não é isso mesmo É bem legal Eu acho que Isso ajuda a gente A executar o trabalho Também Com mais precisão A gente não sofre Tanta influência É verdade É bacana isso Se blendar Eu faço isso No meu trabalho Eu também tenho As minhas crenças E eu gosto De sempre fazer Minha oração E tentar me conectar Ali Para executar Meu trabalho Da melhor forma É verdade Não, e é aquela coisa E aos poucos Você com o tempo Porque daí assim Vocês novos Que vão entrar Vamos supor Eu tenho um jeito De lidar A Aline Tem um jeito De lidar Então vocês Vão ficar junto Com a gente Vendo Como cada um Lida Como cada um Faz o seu corte Costura Então Não é aquela coisa Você Vai ver O que é melhor Para ti Por mais que tu Aprenda a técnica Correta Lá na Lá na Academia de perícia Quando tu Vem para o teu Local de trabalho Você vai ver Que os teus Colegas Fazem mais ou menos Parecido Mas cada um Desenvolveu a sua Técnica E isso é muito Importante E a gente Ainda passa Os macetes Isso aí É isso aí A gente vai aprendendo Geração Geração com a geração E dependendo A geração De Chapecó Eu vou ter o jeitinho Deles Sim Uma coisa Tem gente Que abre A parte do tórax Quando tira O externo Tem gente Que abre Com o bisturi Nas cartilagens Eu gosto De abrir Costótomo Entenderam? Cada um Tem uma maneira E vai Quando chegar Vai desenvolver Vai aprender A técnica Mas vai desenvolver O que é melhor Para ele Exatamente Não precisam Ter medo Gente É tranquilo Vocês vão ser sombras Por um Dois meses Sim Sim Vocês não Vão sair da academia Vão ser largados Não Não Vocês escolheram E tem profissionais Muito bacanas Tem vários profissionais Muito bacanas Que vão te guiar Durante toda a tua carreira Então A gente tem Comunhas Muito bons Profissionais excelentes Nas suas atuações O IGP De Santa Catarina Tem essa característica A gente tem Profissionais maravilhosos Em muitas áreas Então Uma pessoa Que vai te acompanhar Que vai te ajudar Que vai te orientar Nunca tu vai estar sozinho Não E qualquer dúvida Gente Tem os amigos No caso Do núcleo Eu estou com dúvida Disso Daquele Daquele Outro Tu Pede ajuda Até hoje Nós trocamos Muita ideia Nós temos Nosso grupo De Whatsapp Que a gente troca Muita ideia Chegou isso O que eu faço O que eu não faço E a gente precisa disso Perfeito A gente tem que se ajudar O nosso trabalho Ele é multidisciplinar Ele envolve Várias disciplinas Então É sempre interessante A gente estar em contato Com outros profissionais Conversando sobre Coisas novas E tentando aprimorar Nosso conhecimento E não tendo vergonha De dizer que a gente Não sabe Porque a gente Não sabe tudo E sempre tem alguém Que pode acrescentar No nosso trabalho Até hoje Nós estamos aprendendo Né Aline Às vezes tem umas coisas Sim, né Sempre, sempre Sim E tem novidades Também que vão surgindo Como agora Não faz muitos meses Que a gente Tem que passar Umas informações a mais Para a vigilância epidemiológica Né Lu Que por exemplo É o caso de mulheres Em idade fértil Né Então todas elas A gente precisa abrir o útero A gente já fazia isso Mas agora Eles estão cobrando muito mais Então não pode passar nenhuma Então querendo ou não O IML é perícia criminal Mas a gente trabalha Com algumas informações Que a gente tem que trocar Com a área da saúde A nível nacional Para essas informações Entrarem no banco nacional De dados Então assim Eu peguei um assistente De trânsito De uma mulher Com 35 anos Eu vou fazer Eu vou fazer Esse questionamento Para a família Se existe essa possibilidade Mas mesmo assim Eu vou ter que fazer O exame Vou fazer uma sutura Ali na região Como se fosse ali Onde faz o corte De cesárea mesmo Uma incisão Né Aline Gravidico ou não Exato Perfeito Então a gente faz isso A gente fotografa E aí a gente pode preencher Na declaração de óbito Que ela não estava Em gestação Né Então assim É uma coisa Também Quando eu entrei A gente não fazia isso Há sete anos atrás E agora faz com todos Os óbitos femininos É Aqui ainda Aline No caso Como a gente tem O negócio do Que quem pode pedir Esse tipo de informação É só o delegado juiz Ainda não estamos fazendo Daí a gente orienta A vigilância A pedir uma cópia Do laudo Mediante ofício Para a delegacia Mas aí No caso Para tu colocar Essa informação no laudo Tem que fazer Tu faz No caso Tu não vai passar Essa informação Não A gente faz A gente faz certinho Entendeu A gente faz Tudo E o médico Coloca isso No laudo Né E daí Quando eles querem Alguma coisa A gente orienta Né Para eles pegarem No Como é que é No Na vigilância Na delegacia Desculpa Vigilância epidemiológica Pegar na delegacia Isso Porque Todos A gente ajustou Assim Entre nós A gente abre Todas elas Que precisa De todas Não A gente abre Abre Mas há informação A informação Que é colocada No laudo Mas é assim É por causa disso Que eu digo Pessoal Em cada Em cada É uma rotina Exato Para vocês verem Né Porque cada um Vai se adequando Conforme a sua Região É isso aí Exato É isso aí mesmo Eu estou Eu estou preocupada Da live Terminar Eu não consegui Salvar Porque a gente Já está Quase uma hora E meia Vai fechar Da nossa live Está maravilhosa A nossa live Acho que nós vamos Ter que fazer Repeteco 132 pessoas Até agora Tá e tem Mais alguma pergunta Ou não Assim Tem muita pergunta Aqui Só que eu acho Que a gente Mas até duas horas Salva Até duas horas Salva Até duas Ah não Deixa chegar em duas Tipo Uma e cinquenta E alguma coisa Dá para seguir Ela salva Assim Tá Então eu vou Só fechar O meu videozinho Rapidinho Que eu vou Ter que botar Para carregar Meu celular Que se não Vai acabar Aqui antes E vai fechar Tudo Então Tá Mas podem ir Falando aí Com a galera Eu só vou Fechar minha câmera Aqui Tá Tá Ô pessoal Deixa eu ver Aqui Não Tem alguma Pergunta que tu Viu ali Aline Meu Deus do céu Porque às vezes O pessoal Como a gente Não tem acesso Às perguntas Ali Quero outra Ó pessoal Tem que fazer mais Nossa senhora Fala sobre lotação Mas o que Que tu quer saber Querido Sobre lotação Jurandir É que é o seguinte A lotação Na hora da inscrição Tu faz ali A Aline Tá esperando Sete anos A lotação Então vejam bem O lugar que vocês Querem ir Né Aline Isso é muito Importante Assim ó Eu não acho Legal essa história De escolher A cidade Na hora da inscrição Pela quantidade De vagas Que vai ter Naquele lugar Porque assim ó Nós precisamos Ser muito felizes Fora do IML A gente precisa Ser muito feliz E realizado Fora do IGP Então a gente Tem que buscar Um hobby A gente tem que morar Num lugar que a gente gosta Então não adianta Então não adianta tu largar Tudo que tu mora Lá no Nordeste Eu vou largar tudo Pra viver no interior De Santa Catarina Sabe E você vai Não vai ser uma pessoa Feliz nessa cidade Onde você tá morando Né Então assim ó Daí tu vai levar Essa tristeza Pra onde? Pra dentro do teu trabalho Porque a única coisa Que tu vai estar fazendo Naquela cidade Vai ser o trabalho Tu ainda não vai ter Nada a mais Né Então assim Eu acho De extrema importância Você escolher A cidade de lotação Que combina Com o seu estilo de vida Que combina Com o estilo de vida Da sua família Que às vezes Tu vai estar levando Uma penca de gente Pra morar em outra cidade E não vai ser feliz Né Verdade É muito importante Procurem hobbies Sabe Façam coisas Que te deixam felizes Fora do IML Fora do IGP Assim ó Esquece Quando tá fora Sabe Vai fazer outra coisa Eu por exemplo Eu amo a fotografia Eu me achei É o meu porto seguro Assim né Então é o que eu gosto De fazer Então E isso me dá um gás Cara Pra fazer cada vez Melhor o meu trabalho Porque eu tô bem Que eu tô fazendo Lá na vida pessoal Eu tô legal também Né Então assim É Eu acho muito importante Tu não escolher A tua lotação Pela quantidade de vaga Eu Uma coisa que eu quero Comentar gente É o seguinte Eu não sei se Pra Perita Aline E pra Aline Perguntam muito Mas acontece De perguntarem muito Pra mim Ai Qual é o local Que eu escolho Pra ir Né Qual é o melhor lugar De menos concorrência Pessoal Todo mundo Tá pensando Em menos concorrência Todo mundo Então é aquela coisa Vocês vejam bem O local Dependendo Do local Onde você escolher É É difícil Pra você fazer O que que agora As duas estão Numa 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 Rizadarada Caveiras Caveiras O que que é Laje Tem rio Como é que é Laje Tem rio Pra pescar E já vale Pra caçar Nossa senhora Juca de Deus Já vale Eu sei que tem Né É Tá Tá Né Pus agora Né Pus agora Eu como não gosto De pescar Não 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 Incluo nessa Mas e Lu Eu acho que isso é muito interessante Que vocês falaram Lu e Aline É muito legal isso que vocês comentaram E eu tava ouvindo aqui Enquanto eu tava carregando E E tem uma questão muito importante Que as pessoas não pensam também Não tem só o número de vagas Né Porque Às vezes Um determinado Núcleo Lá Que foi escolhido Que vai ter uma nota menor Do que o outro Isso não tem como prever Né Não tem Não tem Um determinado lugar Vai tá menor que a de outro Ô Aline Tu lembra quantos inscritos tinha no nosso Pô Um monte de gente me pergunta E eu não lembro Não sei Teve nota de corte? Teve Mas eu sei que eu fui a mais desesperada Assim O meu não era nem Número 100 A minha inscrição Mas teve bastante Teve bastante Mas não se compara Com a quantidade que tem hoje Assim Jamais Não, né Não, não Nem se compara Olha o Elcio Tá falando de rodeio e bailão Também em live Tem, tem, tem Tem Nossa senhora Acho que Então provavelmente vão chamar mais que 70 Né Porque eles vão chamar 40 Vezes o número de vagas Então 40 vezes 70 Pra fazer as outras provas Então vai ficar todo mundo ali no cadastro reserva Pra quem não tava dentro das vagas Então conforme for passando as etapas As pessoas podem ir desistindo Até no meu concurso que era de perito Teve desistência em algumas etapas Até depois Isso Isso Então É porque é o seguinte Vocês têm que ler o plano de carreira Gente, hoje no momento No nível 1 Pra AML Tem 70 vagas disponíveis Existem organogramas O tanto máximo de servidores que tem Entenderam? Vocês têm que ler E além de estudar Vocês têm que ler o plano de carreira Pra vocês terem uma noção De mais ou menos Como é que funciona Quando vocês chutam Que vai pra É assim, ó Não tem como, querida A princípio Quantas vagas é pra Chapecó, Aline? São 5 e 1 APCD A nossa é 4 Então é aquela coisa E não adianta vocês perguntarem pra nós Se é melhor Blumenau Se é melhor Lages Se é melhor Chapecó Gente Eu vou dizer que Lages é top A Aline vai dizer que Chapecó é top Entenderam? Não tem como É complicado Porque a gente sabe da nossa realidade A gente não sabe da realidade dos outros Como é dirigir um rabecão? É Sempre vai ter um colega te acompanhando Tá? E outra coisa Depois Que tu pega o jeito Outra coisa Vocês já Quem não Quem dirige? Esqueça esse espelho aqui, tá? Rabecão só trabalha com os espelhos laterais Mas é muito difícil Então é aquela coisa Claro que não De rabecão Claro que não É um carro hidráulico É tudo top Não Né Aline? É uma questão no começo A pessoa vai ter mais dificuldade na questão da ré Quem nunca dirigiu Talvez uma caminhonete Alguma coisa assim É um carro maior E a questão da caixa Pode assustar um pouquinho Na hora de dar ré Só que assim O que eu falo pro pessoal O pessoal ACT Que entrou também Pede ajuda É Ou se tá sozinho Tem situações que a gente tá sozinho Sai do carro Olha Opa Eu tô nessa distância Tem gente que acha que tava ali pertinho Mas não O Rabecão não é tão grande assim Aí vai manobrando Tem dúvida? Sai do carro Sai de novo Até hoje em ocorrência Sempre que eu chego Eu falo Amigão Olha ali pra mim Dá uma piada ali Sim Eu também É a mesma coisa A gente entra em lugares muito difíceis Né? Mas o Rabecão Ele é 4x4 Ele tá aí pra isso Sabe? Ele vai ajudar a gente Eu já deixei o Rabecão Assim em 45 graus Mas deu tudo certo Depois, né? Sim Acontece assim Cara, mas é São carros muito bons Sabe o que que É assim E outra coisa O que vocês tem que pensar É o seguinte Vocês vão ter ajuda Vocês não vão ser jogados ao relento Entenderam? Vocês vão ter pessoas Que vão ajudar vocês Em determinado lugar Se precisar estacionar Peça ajuda Não se ache Entendeu? Peça ajuda, gente Meu Deus do céu Às vezes o perito Vai junto com a gente Dentro do Rabecão A gente só se desloca Sozinhos Em locais que a gente faz Plantão sozinho Que é o meu caso Acidente de trânsito, né? São acidentes de trânsito Em BRSC Aí nós vamos sozinhos Só que lá não tem segredo Tipo Ah, eu vou pegar um acidente Em Chaxi Na BR-282 Não tem? Só se tu passar por cima do corpo Tu vai ver A ocorrência, né? Tu vai ver giroflexo Sim E são locais fáceis de manobrar Fora isso Tu vai ter ajuda No interior Numa rua sem saída No meio do mato Tu vai dar um jeito Tu vai ter gente Pra dar um jeito nisso, né? Sim E sempre vai ter Alguém no local Te esperando Tu não vai assim à toa Já aconteceu de eu me perder? Sim, sim Claro E acontece Quero ver Meninas Alguma de vocês engravidou Trabalhando como AML? Não Eu, impossível Como foi a experiência? Não Meu filho tem 25 anos Não Mas eu acho importante A gente falar Que teve colegas Que engravidaram, né? E que voltaram Pro trabalho Tiraram licença Sim E gravidez não é doença Só se tu tiver um problema Sim A gente tira só a pessoa Daí de carregar peso Esse tipo de coisa, né? Ela vai Vai ficar assim um pouco Ela vai fazer a metade do operacional só, né? O corte e costura Muitas fazem ainda Mas pra ele buscar Ela não vai mais sozinha Essa servidora Então ela vai estar se deslocando Sozinha no rabecão, tá? E daí quando tá A partir do quinto mês Pananã Acho que já nem faz mais o corte e costura Fica só no administrativo mesmo, né? Vai depender de cada caso De cada gravidez Sim Se não tem, enfim Né? Do biotipo da mulher Porque se não tiver risco E a pessoa quiser Continuar Beleza Se tá tudo bem Isso, exato Você tem que ver qual é o teu limite Exato É você que tem que ver Vou pegar mais uma aqui Tá Eu assisti uma live esses dias Que uma agente funerária Falava de casos de necrofilia Que acontecem dentro dos IMLs e funerárias Vocês já souberam de casos assim? Eu só ouvi falar Mas não Mas assim, fora Nosso local não É, eu já ouvi É, fora de Santa Catarina Eu fiquei estudando É Eu também Fora de Santa Catarina Mas não Não aqui Graças a Deus Uhum Essa aqui é pra vocês Pegarem a bola de cristal O que vocês acham que vai cair Na prova de biologia Dezoito questões? Anatomia pura Anatomia pura, nego Olha, se eu fosse chutar Eu chutaria mais sistema respiratório Porque a gente tem a questão dos afogados e tal Circulatório Hemostasia Essas coisas assim, né? É Mas sistema esquelético Fratura Gente, estudem de tudo um pouquinho Entendeu? É anatomia, gente Eles só não colocaram anatomia Mas se tu olhar Tem todos os sistemas Tem os tecidos Entendeu? Então tem ali a evolução Ali o começo Não tem, gente É anatomia pura Fisiologia Pode ser Alguma coisa Entenderam? Eu acho que pode ser Que caia alguma coisinha Eu daria O que eu quero dizer É o seguinte Não aprofundem muito o estudo Saibam os conceitos gerais Como funciona aquele sistema Os órgãos responsáveis daquele sistema Não aprofundem muito Porque eu não acredito Que vai ter uma questão Muito aprofundada sobre isso A gente tá com um caio de nível médio Vocês vão aprender depois Outros conceitos na academia Então eu não acho que vão ter questões muito aprofundadas Podem ter até questões médias Sobre o assunto Mas questões muito aprofundadas Acho mais difícil Mas é aquela coisa Leiam Leiam bem ali O que tá no edital Não tenham preguiça de ler Eu fiz uma live com o perito Anderson Morales Gente Vocês têm que comer o edital Leiam 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 E essa daqui Vocês já exumaram cadáveres? Eu ainda não Eu já peguei uns quantos Com o Fritz Conta aí Não É que é assim Sempre tem que ver Um pedido judicial Pra se fazer Uma exumação E aí Com o próprio Oficial de justiça A gente vai Entrando em contato O médico De legista Vai entrando em contato Pra ver Um melhor Um melhor momento Pra se fazer Uma exumação E mesmo no dia Da exumação Tem que Tá com condições Legais Entendeu? Pra se fazer E às vezes Eles querem Confronto genético Teve uma época aqui Que era feito Muito Com o exame de paternidade Até que parou Sabe? Nos primeiros Os primeiros Dois Três anos Eram feitos Né? Às vezes O juiz Quer ver Se um projeto Que não foi retirado Se depois De quatro anos Ele pode ser retirado Se a gente pode tirar Ou uma lesão Específica Né? No osso Né? Então Aí a gente Tem que ter Alguém da família Tem que ter O advogado Tem que ter O médico legista Tem que ter O auxiliar Tem que Você tem que Marcar isso tudo No cemitério Tu tem que Falar com o coveiro Tem toda Uma burocracia Pra tudo Se alinhar E pra você Poder ir Chegando lá O coveiro Que vai fazer A abertura Da sepultura E a partir Do momento Da abertura Da sepultura Vê-se Né? O que Que tá sendo Pedido Pelo juiz Isso é interessante Isso é interessante Porque tem O código De processo Penal Cai no concurso Né? E tem um artigo De processo Penal Que ele Fala isso Que nos casos De exumação Tem que ser Marcado dia E hora Previamente Agendado Tudo Né? Tudo Então Dê uma lida Nesse Nesse artigo Que é interessante Pro trabalho Talvez tenha Talvez ele Caia No concurso Porque ele Fala muito Dessa questão De exumação Que tá totalmente Ligado Ao trabalho Sim E também O artigo 162 Que fala Sobre o exame Só perinecroscópico Que não são todas A gente não abre Todos os corpos Nem todos Tem a necessidade De fazer Quando a gente tem A causa do óbito Só com o exame Perinecroscópico É evidente A gente não precisa Fazer a abertura De todas as cavidades Ou de nenhuma Então a gente também Tem essa Respaldo No código De processo penal Ó Uma A Liena Linex Ela É uma Pergunta bem interessante E eu já passei Por isso Tá Ela fala A ML Trabalha na parte De antropologia Forense Também Ó Eu Eu trabalhei junto Com o Paulo Miyamoto Quando ele veio aqui Fazer a Como é que é O A parte de Antropologia Odontologia Forense Paulo Nós te amamos Todo meu amor Por esse período Cara O cara é fera Não Antropologia Forense É assim Na parte Do Sistema Esquelético Tá É interessante Vocês verem Quais são os pontos Isso Cair em antropologia Quais são Quais são os pontos Que são verificados Que são verificados Para ver se numa Se numa Dessa Aquela Ossada É masculina É feminina Né Isso é muito Importante Também É por causa disso Que eu digo O A ML Não é Só abrir corpo Ele tem que saber De tudo Um pouquinho A parte A parte de Entomologia Forense Antropologia Odontologia Forense A gente não para Nunca de estudar A gente A gente tá sempre Buscando conhecimento Em entomologia Forense A gente tem Um colega Nosso Maravilhoso Né O Vitor Professor Eu fiz uma live Com ele Top Bem show de bola Ele é maravilhoso Nessa área Sim No conhecimento Dele é muito vasto E é interessante Porque dependendo Do bichinho Que tá habitando Naquele corpo Você pode ter Uma estimativa De tempo Mas estimar Não é É Né Você tem uma estimativa Porque tem bichinhos Que só aparecem No começo Tem uns que Só aparecem No final Fazendo a limpeza Dos ossos Então é muito interessante Vou ver mais uma pergunta Aqui Que tem bastante pergunta Que já foi respondida Deixa eu dar uma Tem muita pergunta Peraí Gente 115 pessoas Ainda Obrigada Gente Obrigada de coração Tudo certo Como foi o primeiro dia A gente já falou Já comentou sobre isso Né Já Já Acompanhado com o colega Se basear em medicina legal A gente já comentou O livro do França França Eu acho que é muito interessante Já comentou aqui também Já foi falado A classificação é geral Ou conforme a escolha De lotação É conforme a escolha De lotação Isso Ali no edital Ali no edital Fala que vai ter uma lista Geral E uma lista Por lotação Por quê? Caso não haja Classificados Na tua lotação Eles vão dar essa listagem Geral Pra chamar a próxima pessoa Então vai ser isso Então é por isso que tem Essa listagem geral Prevista No edital Tá? Mas não Não fiquem preocupados Com essa listagem geral Agora Né? Depois sim Agora A classificação É por lotação Tá? Ô Aline Com quanto Aline De Chapecó Com quantos anos Tu entrou no IML? Eu entrei com 24 E a prova Eu fiz com 20 Demorou 4 anos Nós duas Demoramos 4 anos Isso Eu entrei com 42 Gente Eu mudei minha vida Então aí Povo mais velho Tá? Vocês podem mudar A vida de vocês Eu mudei a minha Pra melhor Porque eu queria Qualidade de vida Aí vocês vão me chamar De louca, né? Ah, o IML é maravilhoso Gente, vocês vão amar Eu também acho Antes a gente Tava falando sobre Exumação Eu tenho uma curiosidade Pra trazer Que eu tô trabalhando Com isso essa semana Tem muitos corpos Todo necrotério Tem conservadoras, né? Então em muitos casos A gente não faz A liberação dos corpos Logo após a necrópsia Então tem várias situações Que a gente tem Que conservar o corpo Ou porque ele É o corpo não identificado Em avançado estado De putrefação Que eu não tenho Mais as digitais Ou eu tenho E ela ainda tem Que ser confrontada Pelo um perito Que vai fazer A necropapiloscopia forense, né? Ou é um corpo Em carbonização completa Que eu vou precisar Ir pra área de antropologia Ou pra área de DNA, né? Enfim, tem várias situações Que eu tenho que deixar O corpo na conservadora Antes de fazer a liberação, né? Ou por identificação Ou porque não tem família Então eu tenho um caso Que eu tenho um corpo Identificado Mas que eu não tenho família Ele não tem Sozinho no mundo Pai e mãe são falecidos Não tem irmãos E eu que corri atrás De fazer toda a papelada Pra fazer o sepultamento dele, né? E vou estar realizando isso Acho que até sábado, meio-dia Eu já consigo Fazer o sepultamento dele Ah, já saiu a liberação Do juiz, Aline? Isso, já saiu E isso é o AML Que faz, gente Se tu pegou aquele corpo Cada corpo que o AML pega O AML tem que dar conta É uma coisa importante Até se falar Porque, vamos supor Claro, dependendo do IML Por exemplo Acho que tu cuida Da conservadora, né, Aline? Sim, eu geralmente Eu gosto de resolver Esse trem aí Aí eu vou Eu vou fuçar Eu vou atrás disso aí E resolver Com o pessoal da prefeitura O pessoal do cemitério O fórum Eu já sei qual que é a vara Eu já sei toda a burocracia Para resolver isso aí Mas se não Todo mundo está apto Para aprender Não é muito difícil, não Mas também é mais Um dos serviços Que a gente faz, né? Sim, sim Não tem um tempo limite Para o corpo ficar, né? Cada caso é um caso Mas tem várias situações Assim que às vezes A gente enche a conservadora Isso é incrível, né? Porque é muito legal isso Olha, não tenho explicação A sociedade não tem Como agradecer a vocês isso Porque está dando dignidade A uma pessoa que Não tinha É verdade Ela nesse momento, né? Então eu acho Eu gosto muito De fazer isso assim Se é um corpo Principalmente casos De não identificado, né? Ou identificado Que não tem família Assim, o último Que eu enterrei Eu levei flor para ele Eu achei muito triste Enfim, né? É coisa minha Assim, aí eu coloquei Uma florzinha Fiz uma oração E beleza Mas isso não é Que todo mundo tem que fazer É uma coisa minha Que eu estou compartilhando Não, é uma coisa É? Aham É muito difícil Totalmente Mãe por Juliana Ela disse Fico mais ansiosa ainda Vendo vocês falarem Olha Gostoso saber isso Ai, gente A gente Tanto eu Como as Alines Amamos o que fazemos Exatamente Eu gosto, gente Olha só Eu não vou mais responder As perguntas Do ponto de interrogação Vamos responder Que nesses dez Últimos minutinhos As que vierem aqui E aí a gente vai se despedindo Porque daqui um pouco Vai terminar as duas horas Daí estou com medo De fechar tudo E não conseguir salvar Sim, já tem que fechar agora É, já está na hora Então, galera Quem tiver mais Obrigada, gente Coloca aí E a gente vai respondendo Nesses últimos minutinhos Enquanto a gente vai se despedindo Aí Conversando mais um pouquinho Quanto tempo tem, Aline? A gente ficou com mais de cem pessoas Durante duas horas, gurias Direto Direto, gente Gratidão Ó E não esqueçam Sigam a Perita Aline Sigam a Aline de Chapecó Me sigam Que a gente sempre vai estar trazendo E tentando ajudar Eu Sou franca a dizer Eu tento responder Todos que me mandam direct Tá, gente? Eu também E eu mando com áudio Eu mando com áudio Eu não consigo ficar escrevendo Eu mando áudio, tá? Gente, eu quero agradecer muito as meninas Eu vou aproveitar esses minutinhos do final Obrigada, querida E vocês por estarem, né? Nesse momento, assim, que a gente tá, digamos, dando a cara a tapa, né? Mas a gente tá aqui tentando ser melhor e fazer melhor Não só por vocês, pra nossa instituição, pra nossa carreira Eu acho que a gente tá aqui pra ser melhor e fazer melhor de todas as formas, né? E eu fiquei muito feliz porque eu já falei algumas vezes aqui Vou repetir de novo Eu sou super fã do trabalho de vocês E acho que vocês representam muito assim, né? Pra mim, vocês representam isso, né? O amor por que fazem Vocês falaram sobre isso a live toda E eu não tenho dúvidas, né? Que vocês amam o que fazem Que tem desafios A gente não pode esconder Toda profissão tem desafio E isso é inerente da gente ser humano E estar em alguma profissão Que a gente escolheu Verdade Esses desafios, né? E eu fiquei muito feliz por vocês terem aceitado Estarem aqui conversando, né? De coração aberto E só agradecer, gratidão Muito obrigada mesmo Nossa, a gente agradece Nossa, demais, demais É muito bom essa oportunidade de conversar com esse pessoal que tá entrando Nós estamos ansiosos Todo mundo, assim, pra receber esse povo Pra ensinar com carinho, com amor E eles podem levar Coca-Cola e salgadinho também Bastante pra gente Ah, gente Eu gosto de suco de laranja, tá? E bijajica Tá? Então, vocês levem suco de laranja e bijajica A Aline gosta de Coca-Cola Não, mas brincadeiras à parte Vocês serão muito bem recebidos em todos os lugares É verdade Independente do local que vocês escolherem A gente tá de braços abertos pra receber vocês E obrigado, Perita Aline Pela oportunidade de conversar Que é muito gostoso isso Obrigada É, eu tô muito feliz Olha, também quero agradecer Também quero agradecer, assim, de coração Essa oportunidade Obrigada, Aline Por você chamar Nos chamar Tá? Eu acho, assim, que a gente tem que divulgar E de muito bem divulgado O nosso trabalho E principalmente quando a gente ama Né? Quando a gente ama A gente tem que divulgar E a gente Bijajica É uma iguaria aqui de lajes, tá? Procure no Google É uma delícia Uma delícia Então, assim Muito, muito obrigado Já querem dar bijajica falando? Manda o endereço Manda o endereço pra ganhar recebidos Então é verdade Então é aquela coisa Obrigada de coração, gente Obrigada, obrigada E a gente tá aí pro que der e vier Estamos aguardando vocês E vocês não vão estar sozinhos Que a gente puder passar A gente vai passar E vocês vão amar E vocês não vão pedir exoneração A gente sabe A gente sabe, assim Que essa galera que ficou até o final São pessoas que realmente estão Conectadas com isso, né? E eu Verdade E eu tenho muito isso, né? Com os meus alunos Enfim, nas minhas mentorias A gente tem que se conectar Com o nosso sonho Com os nossos desejos A gente tem que viver aquilo Pra aquilo se concretizar, né? Verdade Então, quem tá até agora aqui Eu tenho certeza que essas pessoas Querem muito É um objetivo muito forte Na vida delas Eu agradeço por vocês estarem aqui Pra estar auxiliando A esclarecer Obrigada Eles têm dúvidas Não, estamos aí Dúvidas Podem perguntar individualmente Pras meninas As meninas são super acessíveis Ou pra mim também No Instagram E agora também Quem quiser depois Entrar no meu link Lá na Bill Pra gente Pra entrar no grupo da mentoria Que a gente vai abrir, né? Pra esse concurso E eu fico muito feliz Em estar contribuindo Eu acho que Não tem preço A gente ajudar alguém Lançar os sonhos Não Não tem mesmo É E eu acho Querer é poder, gente Querer é poder Tenha pensamento positivo Gente Se eu passei com 42 anos Você passa, povo Entendeu? É isso que eu falo Isso aí Usa um The Secret aí Isso Meu Deus do céu, gente Todo mundo pode É só se dedicar àquilo E eu acho que é isso, né? Saber o que que faz Ter consciência do que que é o trabalho Né? Almejar o cargo Estudar Botar a cara ali, ó No livro Não adianta Se não estudar Não passa Então assim Não vem querendo É Não tem Isso, Shirley Eu quero, eu posso Bem isso Isso aí Isso aí E agradecer Todo mundo 96 pessoas Duas horas de live Muito obrigada De quem esteve E sigam as meninas Me sigam também Quem não tá me seguindo ainda Isso, não Sigam Façam o curso da Luana Né, Lu? É Eu também tenho um link Na minha bio Que tem pro meu canal Do YouTube Tem pro grupo do Telegram O pessoal do grupo do Telegram Se ajudando muito Tá? E tem um povo do Telegram Que tá fazendo mentoria Calina E tem um povo Que tá fazendo curso E olha, gente Tá tudo junto E misturado É uma corrente Pra aprovação É verdade Corrente pra aprovação Depois a gente Só quer ver Os que vêm pro nosso núcleo E abraçar Eles vão dizer assim Eu vi a tua live E eu vou chorar E eu vou chorar, gente Nós vamos chorar Tudo junto Povo, fiquem bem, tá? Muito obrigada Obrigada, galera E obrigada por estarem Até agora com a gente E fiquem ligados Aí nas redes sociais Ainda tem Hoje Essa é a terceira live Tem mais três lives aí Então tem mais conteúdo bacana Pra vocês Só uma coisa Tem um Tu fez a do TAF, né, Aline? Teve algumas pessoas Que pediram Gente, entrem no Instagram Da perita Aline Teixeira E vejam sobre a execução do TAF Tá? Então, ó O grupo Tá? Tem o Nós temos até o WhatsApp, gente Grupo de WhatsApp Só que o do Telegram Fica todo o material Independente de quem entrar Tá? E a mentoria da Aline Show de bola E os vídeos da outra Aline Claro, temos que divulgar, né, gente? Aline, conta aí pra nós Do concurso? Pra divulgar o trabalho? Não Eu posto coisas aleatórias Do dia a dia, assim, né? Eu não tô focando, tipo, na prova, né? No concurso Sigam a Aline no Tik Tok Ah! Porra! Não! Siga a Aline no Tik Tok Mas... Ô, Teixeira Pega ela lá Gente Depois eu falo Marina Qualquer coisa Vá no Telegram Tá? Tem o do WhatsApp E o do Telegram Mas a Aline no Tik Tok Gente É de dancinha pra cima E ela fala muita coisa Não adianta se esconder, tá? Vai, 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 vai Tá? E ela também fala Muita coisa legal Porque o Tik Tok Como é uma rede social rápida Né? Então ela também fala Coisas legais Sobre o Sobre o concurso, gente É, ela tem no geral Mas vamos lá, gente Mas também falo do concurso, sim Sim, sim Ela até dança Não, mas é joia, gente É joia Eu amo aquelas fotos Que ela bota Amo Sim, GoPro Daqui uns dias Ela vai ser patrocinada Pela GoPro GoPro, GoPro mundial Não é na Brasil, não É, eu também acho Faltou Eita Tem que botar assim GoPro em nota Isso, GoPro É, bem isso mesmo Ó, enrolei tudo Ó, o Lucas tá dizendo Que tu é demais É Senão ela não consegue Salvar, gente Desculpa Gente Fiquem bem Um beijo, tá? Tchau, tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau